O caso do cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis, Naila Bucar, tramitava na Justiça desde 2010, quando o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apontou irregularidades na ascensão de Nízia Bucar como escrivã titular do cartório. Desde então, Nízia buscava na Justiça se manter no cargo. O afastamento definitivo da tabelian Lízia Bucar foi determinado ontem pelo corregedor do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Junto com a decisão de afastamento, ele determinou ainda que o cartório deve repassar aos cofres do FermoJup, o Fundo de Reaparelhamento e de Modernização do Poder Judiciário, R$ 23 milhões. Esse dinheiro deixou de ser repassado no período de 2010 a 2016.